Fala galera, tudo bem? Mais um dia eu sou o Huberto Tavares, eu estou aqui na cidade paulista de Mineiros do Tietê Essa daqui é a igreja do ar de Santa Cruz, fica aqui na praça Dom Pedro, Dom Pedro II Vocês podem perceber que essas cidades não tem nenhuma atualização O que se tem, o que tem que ficar na mente de vocês é o seguinte A igreja católica, ela é a matriz de tudo isso que está acontecendo Vocês podem ver, essa igreja provavelmente é bem antiga e a cidade começa a se desenvolver em volta Aí lá embaixo, essa praça é uma praça bem grande, aparentemente preservada Vai ter o Corê Uma cidade aparentemente tranquila, sem nenhuma novidade Lembrando que aqui é o centro da cidade Consigo fazer um vídeo lá na cidade de Alco, que já é uma cidade de parte médio Aquela cidade pequena E se você tiver com os seus 10 mil habitantes aí, penso eu que seja muito Tem que consultar a Fundação SEAD ou o IBGE Bom, está encerrando aqui com a imagem da igreja Matriz aí, Largo de Santa Cruz E se você tiver com os 10 mil habitantes aí, você tem que consultar a Fundação SEAD ou o IBGE E se você tiver com os 10 mil habitantes aí, você tem que consultar a Fundação SEAD ou o IBGE